Minha história começou desde antes mesmo do meu nascimento, mas eu só comecei a descobrir algumas coisas da vida quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Minha criação sempre foi muito abusiva, assim, em questão da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito agressiva, ela sempre foi muito rígida e ela sempre batia muito em mim, nos meus irmãos. Eu sempre apanhei mais, nunca entendi o motivo, mas eu sempre acreditava que isso era normal porque ela era a nossa mãe. Até os meus 7 anos, ela me contar que eu era adotada, né? E aí, aquilo surgiu várias dúvidas na minha cabeça. Então, eram minha família, mas não eram minha família de sangue, né? E aí foi quando ela começou a me contar realmente muita coisa do que aconteceu e foi onde minha cabeça ficou mais confusa, porque a minha mãe de criação me contou que a minha mãe biológica não podia me criar. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, foi porque ela não me quis, né? Outras pessoas também viviam me contando que, assim, que minha mãe não tinha cuidados comigo. Teve uma vez que ela me deixou afogar no tanque de lavar roupa quando eu estava tomando banho e aí foi a irmã dela que me salvou. Então, todo mundo sabia disso, né? E no caso, a amiga da minha mãe biológica, que foi quem me criou, ela ajudava minha mãe biológica pra não deixar eu passar por dificuldades. E nisso, ela foi pegando o amor a mim, né? E foi pegando o amor a mim. E nisso, a minha mãe foi abrindo mais as asas e acabou me deixando, né? Acabou sumindo e, né? E foi embora. Com o tempo, com os meses que eu tinha sido pega, né? Pela amiga da minha mãe, no caso, minha mãe de criação, a minha irmã mais velha, que já era filha dela e do meu pai de criação, disse que foi tomar, na época ela tinha uns 20 e poucos anos, ela foi tomar uma cervejinha com a amiga dela no bar. E, assim, por consequência do destino, não sabe-se como isso aconteceu, uma amiga dela estava contando, assim, caso e tal, e contando que a mãe dela estava muito mal, que a mãe dela estava depressiva. E ela falou assim, ué, mas por quê, né? O que é que estava acontecendo? Não, porque tinha uma mulher que ela, desde que ela estava grávida e desde que ela teve neném, ela sempre falou que ia dar o neném pra mãe dela, ia dar o neném pra mãe dela e tal, e acabou que deu pra uma amiga e pro esposo da amiga, né? Porque o esposo da amiga era o pai biológico da menina, mas que não podia contar isso pra amiga. E a minha irmã achou muita coincidência a história, assim, ué, mas a sua mãe ia ficar com qual neném? Né? Achou muita história, tipo, será que a mãe, no caso, a minha mãe biológica, entendeu? Que prometia eu pra outra pessoa também que poderia que isso aconteceu. E aí ela pegou e falou o meu nome e o nome da minha mãe. E aí a minha irmã ficou passada e foi correndo contar pra minha mãe. Falou, mãe, a minha amiga me contou que a mãe dela ia ficar com a neném, comigo, no caso, e que o meu pai é pai dela. E minha mãe quase caiu pra trás. E minha mãe de criação, no caso, começou a querer procurar melhor a respeito e saber. E meu pai tá maluco de forma alguma, hein? Na época que tudo isso aconteceu, eu era nenenzinha. Mas quando eu quis saber a respeito desse assunto, esse assunto voltou à tona, né? E quando a minha mãe me contou essa história que a minha irmã falou, outra, me deu uma alegria, tipo, nossa, que legal, pelo menos o meu pai é meu pai de verdade. Mas isso não era legal, porque então meu pai teria traído a minha mãe de criação com a minha mãe biológica. Então, isso começou a confundir muito a minha cabeça e comecei a falar, será que é por isso que a minha mãe biológica me xinga? Ela me xingava de muito, tipo, de sua filha da... sabe? Tipo, de tudo. Tipo, ela falava muita coisa pesada pra mim. Que se a minha mãe foi traída, minha mãe de criação foi traída com a minha mãe biológica, ali estaria a resposta do porquê que ela me tratava mal daquele jeito. Ela me humilhava demais, demais. Ela falava que eu não ia prestar, que eu não valia nada. Mas o meu pai sempre negou essa história, né? Até que eu fiz 11 anos de idade. E aí, minha mãe de criação falou, você vai conhecer sua mãe biológica, né? Eu quero que você tira com ela todas essas dúvidas de paternidade. E meu pai já falava que não tinha ficado com ela. Mas ninguém acreditava. A pergunta é, por que nunca fizeram um exame de DNA, né? Ficaram brigando pra isso. E aí, acabou que eu fui conhecer minha mãe com 11 anos. E quando eu cheguei lá, eu fui assim, tá, eu tô indo conhecer uma pessoa normal que não me quis, entendeu? Na minha cabeça foi isso. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito chocada, porque a minha mãe tem 4, eu tenho 4 irmãos. E eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova, do que eu. Ou seja, depois de mim, ela ainda teve outros filhos. Ou seja, por que que a minha mãe me deu pros outros e criou, entendeu? Meus outros irmãos e só eu que ela não criou. E eu comecei a alimentar a raiva dela, eu não queria. E aí, a minha mãe de criação começou a querer meio que me obrigar a visitar a minha mãe biológica. E eu era obrigada a visitar, senão eu apanhava dentro de casa. E eu tive que conviver com isso. E foi quando eu perguntei pra minha mãe biológica quem era o meu pai, se meu pai era o meu pai de verdade. Ela disse que não. Que ela não teria coragem de ter feito isso com a amiga dela na época. E aí, ela pegou e falou o nome do meu pai, entendeu? Só que eu não acreditei mesmo assim. Quando eu fiz 21 anos de idade, o meu pai teve câncer, né? E ele tava quase morrendo mesmo. Quando eu sentei do lado dele, assim, um dos últimos dias de vida dele, eu peguei na mão dele, ele quase não tava reagindo. E eu falei, pai, seja sincero comigo, o senhor não é meu pai de sangue? O senhor nunca teve nada com a minha mãe biológica? E ele só apertou a minha mão e meio que balançou a cabeça com dizer que não. Que não. E depois disso, meu pai morreu. Claro, eu já tava com 21 anos, eu tava bem mais velha, o relacionamento com a minha mãe era impossível. Desde a infância, a gente nunca deu certo. Sempre batendo boca, brigando, xingando, humilhando. Eu resolvi sair de casa, já tava trabalhando e fui morar com a amiga e resolvi me libertar, né? Daquele sentimento. Hoje eu tô bem, hoje eu tô sozinha. Eu ainda converso, sim, com a minha mãe de criação, eu converso com a minha mãe biológica, sinto muita saudade do meu pai, né? Meu pai de criação. E o meu pai biológico, minha mãe disse que ele mora em Fortaleza e que ele é militar, né? Eu tenho muita vontade de conhecer, de lembrar, de saber quem é o meu pai, de conhecer ele. Mas, infelizmente, já não depende só de mim, né? Ele abandonou e eu não tenho como reencontrá-lo. Mas, é isso. Hoje eu aprendi a dar valor a mim mesma e amar. Eu queria só conseguir seguir a minha vida em frente, saber melhor quem sou eu, né? Saber de quem eu vim, quem eu, ou minha outra família, que no caso seria a família de parte de pai. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu conto a história de uma menina que teve ali os seus problemas e os seus traumas de infância, baseados em criação, em mãe, dúvida, né? Ela deixa claro ali que no final do vídeo ela tá bem, ela tá feliz, mas que ela sente que pra ela continuar vivendo, ela queria se descobrir mais, saber mais sobre ela. E quando ela tenta mergulhar nela mesma, fazer uma autoanálise, um estudo dela mesma, ela sente que tem algo que é muito misterioso, que é sozinho, entende? Que é escuro. E ela tem muita vontade de preencher isso, reencontrando o passado, reencontrando o pai biológico, que foi o homem que colocou ela no mundo, que ficou com a mãe dela, saber se ela tem outros irmãos, como é a outra família, como ela vai ser tratada. E tem muitas pessoas que, por conta dessas irresponsabilidades paternas, sofrem até hoje, porque hoje é uma mulher de 29 anos de idade que ainda sente essa escuridão dentro dela, né? E que talvez ela não consiga ressignificar isso, porque é uma coisa que ela sabe que existe, né? Mas que ela não tem como ir atrás, então realmente faz uma bagunça no psicológico dela. Mas pra isso a gente consegue, sim, de pouco a pouco alinhar os propósitos e deixar essa parte pro destino, né? Pro destino nisso e for pra ela se reencontrar, vai chegar até ela. O importante é olhar com o lado positivo e tentar não ter depressão em cima disso, né? Não levar isso como um abandono. Apesar de tudo, ter gratidão. Gratidão pela criação, por ter pego... A mãe tratava ela com abuso, sim, mas gratidão por toda criação, pelo menos ela não ter abandonado ela, porque talvez a mãe biológica tinha sei lá feito o que com essa mulher, né? Então, acima de qualquer coisa, é isso. Gratidão em primeiro lugar. Minha vida sempre foi conturbada e problemática. Meu pai e minha mãe sempre foram muito agressivos na forma de resolver a vida deles. Aí, quando eu fiz uns 10 anos de idade, minha mãe descobriu que meu pai traia ele. Minha mãe, ela não sei se ela gostava de mim, só sei que ela sempre me bateu muito. Meu pai a vida inteira me defendeu, né? E por conta dessas brigas constantes, com 13 anos de idade, minha mãe mandou eu morar com a minha avó. E lá fui eu, né? Na casa da minha avó era até bom, apesar que meu tio implicava comigo pra tudo. Eu conheci um cara na escola, a gente começou a namorar. Ai, com 13 anos de idade, era aquele namorinho, né? Meu tio não aceitava de jeito nenhum e resolveu mandar eu de volta pra casa da minha mãe. Eu perdi o contato total com meu namorado, né? E acabou que eu fui viver a minha vida. O tempo foi passando. Quando eu fiz uns 15 anos anos de idade, meu pai ficou doente. E, detalhe, meu pai e minha mãe tiveram um filho, né? Mais um filho, um irmãozinho meu. E nisso que meu pai ficou doente, eu acabei sempre cuidando do meu pai a vida inteira. Porque como ele sempre defendia, eu sempre defendia ele também. Meu pai ficou doente e as brigas com a minha mãe eram horríveis. Meu pai era desempregado, né? Minha mãe trabalhava e acabava ficando muito mal-humorada, descontava muito em mim, descontava no meu pai. E pro meu pai se cuidar melhor, ele acabou mudando pra casa da mãe dele, da minha avó. E eu fui junto, né? Pra ajudar a cuidar dele. Lá, eu acabei tendo contato de novo com aquele namoradinho meu. E acabou que eu apresentei com meu pai, meu pai até gostou dele. Só que meu pai, como ficava muito doente, começou a ficar internado. E nisso que ele ficou internado, meu tio começou a intermeter de novo na minha vida e acabar com o meu relacionamento, me mandando de volta pra casa da minha mãe. Só que dessa vez, eu deixei um recadinho pro meu namorado com o endereço. Eu voltei pra casa da minha mãe e o meu namoradinho veio atrás de mim. E nisso, eu já tinha 16 anos de idade. Minha mãe gostou dele. Gostou tanto que ela não começou a me fazer pressão pra ir morar com ele logo, sabe? Pra sair de casa. Era nítido que a minha mãe parece que não tinha muita paciência comigo, não queria muito eu ali. Quinze dias depois disso, o meu pai foi piorando. Foi piorando, foi piorando e ele simplesmente veio a falecer. Aí o meu mundo desabou, meu mundo caiu. E eu fui morar com o meu namorado na época. Só que o meu namorado morava sozinho, morava com o irmão dele. Tudo começou, assim, a desandar depois da morte do meu pai. Eu fiquei muito triste, muito deprimida e eu queria, né? Carinho, atenção, queria um abraço, queria um aconchego. Eu tinha perdido meu pai, né? E eu não tinha esse amor, assim, vindo do meu namorado. Ele começou a me tratar muito ruim. Tudo começou num dia em que a gente sempre morou num lugar de serra, a vida inteira sempre foi muito frio, assim, né? Ele queria que eu lavasse as vasilhas e tava noite, tava frio. Eu falei que lavava no outro dia. Ele começou a gritar comigo. E ali foi a primeira vez que ele começou a me bater, né? E eu não tinha muito pra onde correr. E a gente acabou entrando num relacionamento assim. Num dia a gente se batia, no outro dia a gente resolvia, no outro dia a gente se agredia, no outro dia a gente se resolvia. Quando foi chegando o tempo, a gente começou a se bater. Começou a se bater, a se agredir, a se agredir. Foi agressão pra cá, agressão pra lá. Foi quando o bonito começou a ir pra boteco. E a nossa vida era assim. A gente dormia, ele saísse de finim, ia pro boteco, encheia a cara de cachaça. Se eu descobrisse onde ele tava, eu quebrava a garrafa, eu virava a mesa, eu fazia o escândalo e ele também. Eu sempre dava perdida, ia pra minhas amigas exatamente pra descontar o que ele fazia comigo. Onde eu chegasse era quebra-pau, era bagunça e as pessoas acabavam se afastando de mim, né? Quem que queria uma amizade dessa, né? Que o marido ia chegar quebrando tudo, fazendo barraco. E a gente vivia nessa. Era puxão de cabelo pra cá, porrada pra lá e era uma bagunça nosso relacionamento. Até que eu decidi começar a trabalhar. Aí ele começou a ter aquele ciúme doentinho, não queria que eu trabalhasse, ia no meu serviço porque eu chegava no serviço e ele tinha queimado meus uniformes, ele tinha queimado minha documentação, ele dificultava a minha vida e a gente foi levando um relacionamento assim. Eu queimava os trem dele, ele queimava o meu, eu quebrava os trem dele, ele quebrava o meu. E a gente foi levando nosso relacionamento a vida inteira. Foi assim, entendeu? E detalhe, a gente saiu da casa do irmão dele e era assim, ó, de mês em mês a gente pulava de aluguel pra aluguel, nunca parava num lugar constante. Então a minha vida era a coisa mais instável do mundo. Eu vivia desequilibrada o tempo inteiro, vivia brigando o tempo inteiro, na minha cabeça a minha forma de lidar era o tempo inteiro de forma agressiva, era querendo quebrar tudo, era querendo agredir as pessoas. Até que um dia eu descobri que tava grávida dele. Só que era assim, igual eu disse, um dia era brigo, o outro era amor. E já chegou diversas vezes da gente tá ruim, tá brigado, mesmo assim a gente ter relacionamento, sabe? Era um lixo o relacionamento. Aquele negócio, vai, dorme, transa, daqui a pouco tá se maltratando de novo, daqui a pouco tá beijando, tá ficando de novo. Era uma bagunça. E eu sempre acreditava que quando eu tivesse o filho, ele melhorava. Entendeu? Não, vai melhorar, vai melhorar. O filho nasceu, continuou tudo ruim. Nosso relacionamento era pior e pior ainda porque eu tinha mais uma responsabilidade. E depois de tudo isso, a gente acabou continuando junto, brigava, se batia, se humilhava, com criança no colo, empurrava, era uma baixaria total, engravidei de novo. E nada mudou, só piorou. E foi piorando, foi piorando, até que um dia eu cheguei de serviço, ele tinha tacado todas as minhas roupas na rua e eu virei e falei, agora eu saio de casa. Porque muitas das vezes, como assim, a casa era dele, ele que sempre fazia o contrato, essas coisas, a gente brigava e eu que tinha que acabar pedindo desculpa pra conseguir entrar dentro de casa e pegar meus trem. E acabava me sentindo culpada mesmo. E eu não conseguia sair, era muita coisa envolvida pra eu conseguir sair. Parece que era um looping de problemas, né? Aí depois que ele jogou minhas roupas na rua, eu falei, você quer saber de uma coisa? Dessa vez quem vai sair de casa fui eu. Peguei o dinheirinho que eu tava trabalhando e aluguei uma casa pra mim. Peguei os meus filhos e mudei. Quando ele viu que eu tinha saído de casa, ele foi atrás de mim e deu cinco facadas. Cinco. E foi uma briga só. Fui levada pro hospital, fiz boletim de ocorrência, denunciei ele e ele ficou preso. Um mês. Meu filho vivia perguntando papai, querendo papai por conta do meu filho. Eu fui lá e tirei as denúncias dele. Fiquei um pouco arrependida também, né? De ter botado ele na cadeia. Engraçado. Será que ele se arrependeu de ter me dado as facadas? Aí eu fui, ele veio atrás de mim. Continuou vindo atrás de mim, querendo voltar. Eu fui, deu uma chance pra ele. A gente voltou. Só que eu já tava com a cabeça completamente diferente. Nosso relacionamento nunca tinha dado certo. Será que ia dar certo depois de dar facada e ser presa? Não ia dar certo, né, gente? Eu acabei saindo. Saía com as minhas amigas, ia curtir. Eu não tava nem aí pro nosso relacionamento. E em uma dessas saídas eu conheci um rapaz. Que esse rapaz começou a me tratar de uma forma tão diferente, tão única, tão boa, tão exclusiva, que eu perdi meu interesse total pelo meu ex. Foi quando eu decidi separar, mandei ele embora de casa e fui viver meu relacionamento. E esse homem começou a virar atrás de mim. Vira atrás de mim. Só que como tinha outro homem no meio, as coisas, o buraco não foi tão embaixo. Ele viu que eu tinha coragem de denunciar ele, de botar ele na cadeia se ele fizesse alguma coisa comigo. Então ele ficou um pouco mais na dele, né? Ele veio atrás de mim um ano e meio. Continuou vindo atrás de mim, continuou querendo tá comigo e eu nada. E eu no meu relacionamento e eu nada. Até que um dia ele pegou, minha mãe me ligou e me falou assim que ele tava dando em cima dela. Aí na hora eu falei, ah, mas eu tô em outro relacionamento, né? Eu não tô nem isso, né? Pra isso. Ela falou, tá bom. E minha mãe começou a se relacionar com ele. Aí, por fora, eu me mantinha plena, mas por dentro, eu tava desequilibrada. Eu queria quebrar o mundo. Como que o pai dos meus filhos tava envolvendo com a minha mãe? Era muito pra eu suportar. Eu tinha que ter muito equilíbrio emocional pra conseguir lidar com isso, sabe? Aí eu comecei a acabar com o meu relacionamento, porque eu comecei a surtar. Eu comecei a ser explosiva, eu comecei a ser impaciente com quem tava me dando amor, com quem tava cuidando de mim. E aquilo tava me sufocando. Acabei acabando com o meu relacionamento. E só foi desequilíbrio. Desequilíbrio. E aí eu comecei a me relacionar. Me relacionei dois anos com outro homem. Descontava tudo do meu relacionamento. Era uma bacharia. Era uma pindaíba. Era tudo de ruim. E no final das contas, eu acabei conhecendo um homem que conseguiu me mostrar o outro lado da história. Conseguiu me fazer entender um pouco mais do que acontecia. E conseguiu me fazer aceitar o relacionamento do pai dos meus filhos com a minha mãe. De uma forma natural, né? Depois de toda a bacharia, depois de tudo que tinha acontecido, eu ainda tinha que suportar isso. Ainda tinha que passar por cima disso. Tudo bem que desde o começo minha mãe demonstrou que não gostava de mim, mas ficar com o meu ex foi muito ruim. Porém, eu não conseguia ficar com raiva da minha mãe. Porque parece que é a única coisa que eu tinha na vida. Ao resumo da situação, hoje eu tenho meu marido. Graças a Deus, eu sou muito bem casada. A gente teve um filho. Eu e a minha mãe tem um relacionamento super bem. A gente se dá super bem. E pra não brigar com ela, né? Eu aceitei a situação. Hoje, faz sete anos que o pai dos meus filhos tá com a minha mãe, que eles estão juntos. E faz três anos que eu tô com o meu atual. O meu atual e o meu ex são amigos. E a gente tenta levar isso como família normal. Na cabeça dos meus filhos que fica uma bagunça, porque o pai é o pai e avô ao mesmo tempo. E vão crescer sem entender como que o pai ficou com a filha e depois ficou com a mãe, né? Isso é um pouco do que bagunça, mas a gente tenta levar isso de uma forma harmônica e tenta sermos uma família. Pra gente levar isso de uma forma feliz. Eu amo a minha mãe, respeito ela acima de tudo. E essa é minha história. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Essa história é bem confusa, né? E eu acredito que tudo isso, gente, são escolhas, né? Escolhas que a gente faz em exatamente tentar tomar cuidado nas projeções passadas. Eu acredito que ela teve um relacionamento agressivo, porque a vida inteira dela foi o que ela viu. Então, era o que ela aceitava na cabeça dela. Ela via como algo certo, porque era algo que os pais viviam. Então, quando ela viveu, ela não conseguia colocar limites, de certa forma, porque muitas das vezes não via a mãe colocando limites também. A gente não sabe, né? Julgar. Mas, na constelação familiar, pode ser que isso seja uma das respostas. Por isso mesmo que a gente tem que colocar limites nas pessoas. Ela se deixou levar, ela não conseguiu entender, ela não tinha nem orientação, nem equilíbrio emocional ou apoio pra ela conseguir entender, colocar limites e sair dessa situação. Acredito que ela foi levando pelo lado emocional, como ela sempre levou, e o racional, ele foi deixado de canto, né? Porque o nosso cérebro, ele é dividido entre o racional e o emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado pra emocional não levar a gente 100%. Essa história, ela é um exemplo disso. Ela foi levada tanto pelo emocional, tanto pelo emocional, que chegou um momento em que tava fora do controle dela, já era algo que não dependia mais dela. E que ela teve que se encontrar dentro dessa situação. Acredito que não deva ser uma situação fácil, porque ainda mais pros filhos, né? Eu mesmo, dentro dessa situação, talvez eu não perdoaria minha mãe, eu não deixaria o meu pai, o pai ter contatos com os filhos. Eu não sei como ele iria lidar com isso, gente. Eu ia ter que fazer um tratamento psicológico pra lidar com essa situação. Mas se ela encontrou de forma mais prática, mais fácil, harmonizar, lidar com uma família pra não gerar problemas, parabéns. Você é uma guerreira, você é forte pra caramba, e o seu emocional é muito forte também. Porque nem todo mundo suportaria lidar com isso. E eu gostaria muito de saber a opinião de mais pessoas. Deixe nos comentários. Vamos tomar muito cuidado com os julgamentos, né, gente? Porque a história dela também é um exemplo de vida. E eu espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Obrigada por ter mandado sua história. Manda sua história também. Me siga nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Primeiro, minha mãe, ela engravidou de mim e meu pai não ficou com ela, nem ela com ele. Eu tinha um ano de idade quando ela conheceu o meu padrasto, que me tratou como filha e me criou como filha. Teve a minha irmã e a vida inteira sempre tratou a gente com muito amor. Meu pai, ele era farmacêutico e ele tinha farmácias na nossa cidade. E minha mãe sempre foi bancada por ele. Nunca trabalhou nem nada do tipo. E minha mãe era daquele tipo de pessoa que ela fazia de tudo pra controlar a vida minha e da minha irmã. E a gente sempre deixou a minha mãe ter a opinião dela diante das nossas escolhas e tudo isso. Só que isso quando a gente é mais jovem. Quando eu fui me tornando adolescente, adulta, um pouco mais mulher, tudo que eu tinha que fazer era com a minha mãe com aprovação dela e tudo era diante do pensamento dela. Então, por exemplo, se eu queria comprar uma roupa, mas a minha mãe não gostou da roupa, eu não podia usar. Se eu gostava de um estilo musical, mas minha mãe não concordava com esse estilo musical, eu não podia ouvir. E é claro que com as controvérsias, quando eu comecei a ter a minha opinião própria a respeito da minha vida, das minhas escolhas, eu percebi que a minha mãe, ela me podava, ela tirava de ideia, ela cortava, ela bania, ela pagava, ela fazia de tudo pra não permitir que as minhas escolhas, que não fossem de acordo com as delas, batessem e fosse pra frente. Ela sempre travava ali. E é óbvio que isso fez com que eu fosse me fechando com a minha mãe, me fechando com o meu pai, com a minha irmã, né? E guardando todo o meu sentimento, a minha opinião, o meu jeito, pra mim. E eu era eu quando eu estava sozinha, longe de todos eles. Até que quando eu terminei o meu ensino médio, os meus pais decidiram escolher que faculdade que eu ia fazer. Ou seja, não. Eu não tinha liberdade de escolher que faculdade eu queria. Era eles que tinham que escolher. Meu pai já estava ficando de idade, pensou, bom, a faculdade dela não vai demorar quatro anos, é bom que eu me aposento e ela herda as minhas farmácias. Então eu acho justo ela fazer farmácia. E minha mãe, claro, concordou e me colocaram no curso de farmácia. Eu comecei a fazer. Eu odiava. Não era o que eu gostava, não era o que eu me via. E várias vezes quando eu testei falar, eles não deixavam eu questionar, sabe? Porque era questão de honra, era questão de família, era questão de herança, né? E óbvio que aquilo me magoava e fazia com que eu me fechasse muito mais com eles. Enfim, quando foi chegando no último período da minha faculdade, os meus pais perguntaram se eu queria a festa da faculdade ou um carro. E claro que eu falei que queria um carro, né? E aí eles me deram o carro. Assim, seis meses antes de acabar a faculdade, eles já me deram o carro pra eu começar a ir no último período já motorizada, né? E aí, beleza. Quando chegou no final da faculdade que precisei de entregar o diploma pros meus pais, que eles queriam o diploma, que eles queriam ver, que eles queriam tudo, eles começaram a me cobrar, começaram a me cobrar, me cobrar. Eu simplesmente fiz uma mala, coloquei tudo que era meu dentro dessa mala e fugir da minha mãe, fugir do meu pai. Fui pra casa de uma amiga, no qual era muito próxima de mim, me ajudava e aceitava o meu jeito de ser, que eu estava envolvido, namorando com o irmão dela, mas também estava namorando escondido, porque os meus pais não podiam saber com quem que eu estava namorando, porque várias vezes quando eu queria namorar ou ficar com algum rapaz, tinha que ter aprovação deles também, eles não davam oportunidade de conhecer a pessoa, só pela aparência eles já julgavam. Então, eu não tinha liberdade de contar pro meu pai e conversar com os meus pais a respeito disso. E eu fui fugir pra casa deles. Aí minha mãe decidiu ir atrás de mim, porque eu simplesmente sumi dela. Eu não atendia, não falava onde eu estava, fiquei sumida por alguns dias e ela foi na minha faculdade atrás de mim. Quando ela chegou lá, a minha mãe descobriu que tinha seis meses, exatamente seis meses que eu tinha abandonado do curso, que eu não fiz o último período de faculdade e que eu estava mentindo pra ela esse tempo todo. Então, todos os dias quando eu saía de casa e falava que eu ia pra faculdade, na verdade eu ia pra casa dessa minha amiga e ficava com o meu namorado na casa dela, porque eu não gostava do curso que eu tinha, não gostava da vida, não gostava do futuro que eu ia ter, do carro que eu ia pegar, do que eu ia fazer, eu não queria aquela vida pra mim. E os meus pais ficaram extremamente magoados. O meu pai ficou mais magoado ainda. E ele disse que como eu tinha fugido de casa, eu não tinha direito de voltar, não pra casa dele, pra debaixo do teto dele, de forma alguma. E óbvio que eu sempre tive temor a eles, então eu hora nenhuma cogitei a realmente voltar. Já a minha mãe, ela começou a fazer escândalo, ela foi lá na casa dessa minha amiga, né, ela conheceu o meu namorado e ela não aceitou de forma alguma o meu namorado por conta da cor dele também. Ela falava que como eu tinha coragem de ficar com a pessoa daquela cor, que isso era vergonha, pra ela, e brigou com a mãe do meu namorado, com a minha sogra, que me apoiava, que acreditava em mim, que gostava de mim, que cuidava de mim, falando pra ela que era um absurdo ela ter me acomodado na casa dela, era um absurdo. Como tem coragem se ela aceitaria, se fosse o contrário. E minha sogra, assim, ela tentava me defender e falava, olha, mas se a sua filha fez isso, tem que resolver com a sua filha. Algum problema tá acontecendo entre vocês duas, não sou eu, eu só tô abrigando a sua filha, dando comida pra ela, entendeu? Então, tipo assim, se ela tá aqui, é porque você não deu algum suporte dentro da sua casa. E a minha mãe era daqueles tipos de mãe, assim, ai, mamãe dá tudo, mamãe sabe tudo, mamãe é a melhor amiga, mamãe cuida da vida delas, a minha filha não tem coragem de fazer isso, a minha filha não tem coragem de comer isso, minha filha não tem coragem de andar em tal lugar, minha filha não tem coragem de ficar com tal fulano. Minha mãe, ela enchia a boca pra falar de mim e da minha irmã e vendeu a minha irmã com uma imagem de perfeitas. E quando isso aconteceu, a imagem dela foi no chão. E ela ficou muito magoada com isso também, né? Que tipo, nossa, a vida inteira falei tão bem das minhas filhas e olha só onde eu vim parar, minha filha tá me dando desgosto. Mas ela não quis entender o meu lado, ela ficou mais preocupada com o lado dela do que com o meu. O resumo da história é que a minha mãe teve que aceitar. Até hoje eu moro na casa da minha sogra, nunca pensei em voltar pra casa da minha mãe. Eu e o meu namorado nos tornamos maridos. Por quê? Porque chegou uma fase em que eu engravidei e quando eu engravidei, que eu contei pra ela, ela quis me obrigar a casar, né? Ela e o meu pai quiseram me obrigar a casar, mesmo não estando debaixo do teto deles, mesmo não estando sustentada por eles, ou seja, mesmo eu fora da casa deles, eles ainda queriam controlar e cuidar da minha vida. Então isso sempre me sufocou. Só que como eu e meu marido, a gente realmente queria mesmo estar junto, a gente se amava, então a gente decidiu casar logo. E aí a gente foi no cartório, nos casamos, tal, né? E hoje eu tenho minha filha maravilhosa, minha mãe busca, minha mãe passa o final de semana com ela, minha mãe traz, mas a minha mãe é super amargurada. É daquele tipo de pessoa assim, que ela não pode saber que eu e meu marido discutimos, porque se eu falar assim que eu e ele discutimos, ela já quer arrumar o meu quarto lá na casa dela e quer que eu volte morar na casa dela e que eu separe. Ela não é aquela mãe que fala assim, minha filha, agora você casou, por que você não procura sua casa? Por que vocês não procuram não crescer na vida? Não, ela não vê futuro entre eu e ele, ela não aceita o meu futuro com ele. Já o meu pai finge que eu não existo, não me convida pra ir pros lugares, não faz questão de me dar nada, tipo, ele meio que abandonou mesmo o cargo de pai dentro da minha existência. Mas eu vivo assim, né? Eu fiz alguns cursos que graças ao meu marido, ele pagou os meus cursos que eu quis fazer de estética, como esteticista, e eu comecei a trabalhar na casa da minha sogra, atender vários clientes, fiz a minha cartela de cliente, a minha mãe vem na minha casa, só que assim, ela vem sempre de bico virado, a minha irmã frequenta a minha casa, mas é assim, com aquela cara de que tá errado, de que não era pra ser assim. Infelizmente eu não superei as expectativas da minha mãe, nem do meu pai, eu frustrei o sonho deles, mas eu vivo feliz com as minhas escolhas. Mas infelizmente os meus pais não aceitam a minha felicidade, parece que o sonho deles é que a minha vida não dê certo do jeito que eu quero, pra dar certo do jeito que eles querem. E isso sempre me teve muito infeliz, é saber que eles são assim. Mas eu perdoo eles de coração. Eu digo pra vocês, olha, enfrente o pai de vocês pelo sonho de vocês. Enfrente sim, sabe por quê? No final das contas é a minha família. Hoje é a minha família em jogo, o meu marido e a minha filha em jogo. É o meu sonho, a minha carreira em jogo. Se eu tivesse feito tudo que eles queriam, eu ia ter de tudo, mas eu ia ser infeliz. Nossa, mas eu ia ter carro, eu ia ter farmácia, eu ia ter faculdade. Infeliz! Não era o que eu queria fazer, não era o que me sentia, não era o que me enchia, não era o que eu fazia, acordaria todo dia e falava, uau, tô fazendo o que eu amo. Não! Eu ia ter frio, ai, tô mais um dia fazendo o que eles querem, o que eles amam. E minha vida ia ser sempre assim. Ia ser um mar de coisas ruins. Então lute pelo sonho de vocês, independente de quem queira atrapalhar, mesmo se o seu pai, sua mãe não acredita em você, não apoia em vocês, lute e vá atrás pelo que vocês querem. Oi, oi, My Cat! Tudo bem com vocês? É, gente, o vídeo de hoje nós falamos sobre sonhos, sobre vontades, sobre perspectivas, sobre expectativas. É muito triste quando a gente não supera as expectativas dos nossos pais, quando a gente faz tudo que eles querem e o dia que a gente começa a fazer o que a gente quer, a gente frustra eles. Mas isso é mal de pai, é mal de mãe, de querer sempre sonhar o melhor pro filho. Mas nós que somos pais, agora eu que tenho meu filho na minha barriga, eu falo assim, gente, eu não sei o que o meu filho quer pra vida dele, mas o que ele quiser eu quero apoiar. Eu não quero falar assim, você vai fazer isso porque é o meu sonho. Ai, meu sonho é que meu filho seja isso e se vou lutar pra ele ser isso. Não. Eu não quero criar essa expectativa em mim, muito menos dele. Entende? Eu quero que ele seja uma criança, uma adolescente, um jovem e um adulto, dono de si. Dono das próprias escolhas e feliz com que ele escolher. E eu estar ali pra apoiar. Claro que se precisar daquela bronca, aquele puxão de orelha, aquela correção, você é a primeira a estar ali ao lado dele. Mas na hora de apoiar, de elogiar, de engrandecer e de, ó, é isso que te faz feliz? Então eu tô com você. Esse é o meu ponto de vista como mãe, né? Depois que nasce eu não sei como é. Mas eu acredito que assim é a forma mais saudável de você ter um relacionamento com o seu filho. Você criar expectativas demais pra ele, quem se frustra no final, é você. Então se você também já foi uma mãe que queria que seu filho fizesse o que você quis e foi frustrado pelo seu filho, ou se você é um filho que a sua mãe queria muito que você fizesse alguma coisa e você não superou as expectativas, me conta pra contar aqui no canal, tá bom? Vídeos de segunda a sexta, meio dia. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.